Tem muitos ciclistas novatos por aí afora usando as ciclovias, muitas vezes com crianças. E por falta de orientação, podem colocar a si mesmo e também os outros ciclistas em risco. Considerando o bom estado de muitas ciclovias, a quantidade de ciclistas e a velocidade do tráfego só aumentam a cada dia. E pequenos acidentes podem ter graves consequências, principalmente para as crianças. Então, fique atento a essas dicas. Nunca faça esse tipo de coisa. Um retorno sem olhar nos dois sentidos dessa via. Oriente as crianças a encostarem do lado direito, pararem a bicicleta. Dá uma boa olhada nos dois lados e aí sim você faz o retorno e volta. As crianças, pouco acostumadas com o fluxo da ciclovia, costumam pedalar em zigue-zague. E geralmente ficam olhando para baixo, elas não olham para frente o tempo todo. Elas podem cair, derrubar um ciclista no mesmo sentido ou pior, derrubar um ciclista que vem em velocidade no sentido contrário. Algumas ciclovias são bem estreitas e cercadas com grades de proteção dos dois lados. Se você se distrair e o guidão esbarrar na grade, pode dar um tombo feio. Eu já vi isso acontecer na minha frente. Fique de olho no piso. Algumas ciclovias têm chapas de aço ou grades e elas escorregam até quando estão secas. Se estiver chovendo ou garuando, ficam muito mais perigosas. A sinalização às vezes confunde. Muitos cruzamentos não têm semáforo para bicicletas. Então, se oriente com os veículos que vão no mesmo sentido que você. E tome muito cuidado nos retornos. Muitas vezes o motorista não avalia a sua velocidade e acaba entrando na sua frente, te fechando. Então, sinalize com o braço mostrando que você vai seguir em frente. Descidas fortes como essa podem ser perigosas, principalmente para as crianças. Por isso, oriente os pequenos como usar corretamente os freios. E dê um trato na magrela deles. Muitas vezes os freios são muito duros ou não funcionam corretamente. Já fizemos um vídeo sobre isso. Prestando atenção a esses pequenos detalhes, você usa esse importante sistema viário sem correr riscos. E com certeza vai chegar antes do que os carros e o transporte público. Para entender melhor quais são as dificuldades das crianças, antes de ir para a ciclovia, pedale com elas em ruas e bairros tranquilos. E coloque em prática todas essas orientações. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Valeu! Tchau! 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 Tchau!